Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre O Incrível, o Escafandro e a Borboleta, escrita pelo Jean-Dominique Boby. Ele, vou mostrar aqui uma fotinha dele pra vocês, é uma fotinha mesmo, é minúscula. Bom, ele era um jornalista renomado, ele era o redator-chefe da revista L, mas se eu não me engano, eu não sei se ele era dono da L, enfim, ele era um dos cabeças ali da revista, e um belo dia ele tá levando o filho dele pra passear e ele sofre de um mal súbito, de repente, ele tem um AVC e ele não se recupera. Quando ele acorda, ele descobre que ele está com a síndrome de Locked In, vai aparecer escrito aqui em algum momento. Ele está totalmente paralisado, a única coisa que ainda funciona, né, o único órgão dele que ainda funciona perfeitamente é um dos olhos. Na verdade, os dois olhos funcionam, só que um dos olhos, as pálpebras não fecham e tal, então ele precisa, né, acaba tendo que ter o olho costurado e tal, pra, enfim, pra não ter uma complicação ainda maior. Então ele tem apenas um olho funcionando e é com este olho que ele editou este livro, minha gente, a coisa mais impressionante da face da Terra. Essa história é realmente muito bonita, muito emocionante mesmo. Aí você vai se perguntar, mas pera lá, como é que ele conseguiu ditar um livro só com o olho funcionando? Então, eu recomendo muito que você assista ao filme, tá? Ele vai contar um pouquinho no livro também, mas no filme fica mais claro, porque você vê uma doutora lá, indo visitá-lo diariamente, e ela vai editando o alfabeto, e quando ela passa pela letra que ele quer, ele pisca, e ela anota aquela letra, e assim vai. E foi assim que ele escreveu este livro, certo? Ele memorizava durante a noite tudo aquilo que ele queria editar no dia seguinte, ela chegava, e eles ficavam horas e horas fazendo isso. E o livro é muito bonito mesmo. Vai contar, então, algumas memórias dele desde a infância, as últimas horas dele, do dia em que ele teve o mal súbito, enfim, o livro é lindo, e assim, gente, é um livro super curtinho, super curtinho mesmo. Tem cerca de 100 páginas, os capítulos são curtos, a letra é gigantesca, você vai ler isso aqui numa sentada só, e é um livro lindo, já falei, né? Ele vai contar sobre a boa vida que ele levava antes, né, sobre os filhos, enfim, sobre a família, sobre o trabalho, todo o glamour e beleza na qual ele estava inserido, e de repente ele se vê trancado no próprio corpo, e... Gente, é muito bonito mesmo essa história. O filme também é lindo, vale muito a pena. Eu tenho a impressão de que o filme tem até um pouco mais de detalhes do que o livro. Não é uma coisa, assim, né, acho que é a primeira vez que eu vejo um filme que tem um pouco mais de detalhes do que o próprio livro. Mas o que que acontece? Aqui você tem, então, somente o relato dele, tá? Das impressões dele, de como é que ele está vivendo agora dessa forma, e essas memórias dele e tudo mais. O filme também traz ali alguns detalhes de familiares, de amigos, então traz alguns outros pontos de vista ali também, que vão acrescentar um pouco a história. O filme também é lindo, assim, tem uma trilha sonora que é a coisa mais sensacional. O filme já começa com o Lambert, que é uma das músicas que eu acho mais bonitas da face da terra. Trilha sonora é muito boa mesmo. Bom, isso então, fica a dica, então, pra vocês de um livro lindo, um filme idem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!